Roadhawk.com.br, camisetas personalizadas E você viu os tesouros que foram encontrados na Nintendo, cara? Nintendo aí, fazendo 30 anos de Zelda, que eu morando, falou assim Ah, vamos abrir nosso baú? Vamos abrir nosso baú que eu falo? É o depósito da Nintendo. Será que eles têm algumas coisas legais lá? Lógico, cara, você deve ter umas coisas antigas e legais na sua casa. Imagina se você morar na Nintendo, como que não vai ter umas coisas legais lá de antigamente? E tem. Olha só, essa primeira imagem mostra algumas caixas de Famicom, Que é o Nintendinho lá do Japão, que eles encontraram lá, tava tudo bonitinho, guardado na caixa Perfeitamente conservada da época. Também tem essa segunda foto dos leitores de disquete Que era um negócio que colocava embaixo do Famicom pra poder salvar alguns jogos que permitia isso O seu save, que não dava geralmente nas fitas de Nintendinho, de Famicom Mas tem algumas fitas que dava sim. A fita, por exemplo, do Legend of Zelda, aquela fita dourada Ela tinha, inclusive, uma bateria dentro pra você salvar e tal Então, uns jogos precursores nesse negócio de salvar Essa terceira foto mostra os adaptadores Ali, bonitinho, Famicom também Essa outra foto, ó, o leitor de disquete Mais uma vez, e a mais legal é essa última Ó, parece uma máquina de fliperama muito esquisita Com entrada por um monte de leitor, cara De leitor que eu falo são os disquetezinhos mesmo Você é da época do disquete, cara? Tem um monte de gente que nem teve acesso ao disquete, já chegou na época do CD Eu consomei véio, eu sou da época do disquete mole ainda Acho que esse muita gente não viu Mas bobagem o que eu falo daqui, né? Dessas coisas de véio Tá, então, muito legal que eles encontraram isso Tenho certeza que tem mais um monte de coisa legal Escondida nos depósitos da Nintendo Quem sabe a gente não tenha acesso a isso um dia Tomara que eles continuem mostrando essas coisas Que deixam a gente vomitando arco-íris de tanta nostalgia Game Over 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 Game Over